Saudações rubro-negras, meus amigos e minhas amigas. Cara, que amasso, que atropelo. O Red Bull Bragantino hoje parece que estava cheio de Red Bull nas ideias, enquanto o Flamengo parecia que tinha comido três feijoadas. Dez dias, a gente teve dez dias, dez dias de data FIFA para trabalhar, para melhorar, para evoluir. E o time do Flamengo fez essa vergonha. O time do Flamengo hoje, literalmente, não jogou. Não teve vontade, não teve disposição, não brigou, não batalhou. Eu não entendi o que aconteceu. Foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Eu poucas vezes na vida vi o Flamengo ser tão amassado, ser tão atropelado como o Flamengo foi hoje. Eu vou de número, antes de qualquer opinião, antes de qualquer análise, eu vou de número para você, amigo rubro-negro e amiga rubro-negra. A posse de bola do jogo foi de 60% a 40%. 60% para o Bragantino contra a 40% do Flamengo. Vou te dizer que acabou até sendo, dentro do que parecia o cenário do jogo, parece até que o Flamengo teve mais posse de bola nos números do que de fato no jogo. foram 36, 36 finalizações do Red Bull Bragantino contra 7 do Flamengo. Eu vou repetir para você porque é vergonhoso. Eu vou repetir para você porque eu tenho vergonha do que o Flamengo fez no jogo de hoje. Foram 36 finalizações do Red Bull Bragantino. Isso num jogo de 90 minutos. 90 minutos, a gente tomou 36 finalizações. É uma média de uma finalização mais ou menos a cada 2 minutos e pouquinho. A cada 2 minutos e pouco o Flamengo era finalizado. Assistindo. E vou te dizer, não estava atacando. A gente estava com as linhas baixas, a gente estava com os 10 jogadores atrás da linha da bola. Com os 10 jogadores atrás da linha da bola, a gente foi amassado durante 90 minutos, tomando 36 finalizações do Red Bull Bragantino. Para além disso, 17 escanteios e muitos outros números que eu vou passar aqui porque senão a gente vai ficar preso em dados. Eu não quero ficar preso em dados. Hoje o Flamengo podia ter trocado jogador, podia ter trocado peça, podia ter feito o que fosse. Essa postura vergonhosa do Flamengo voltou. Depois de 10 dias de trabalho, a gente tinha 10 jogos de invencibilidade e a gente vai enfrentar um Red Bull Bragantino e a gente tomou um nó tático. O Red Bull fez uma marcação alta, o Flamengo não fez nada para sair da marcação alta, o Flamengo tinha na sua construção de jogada, na sua construção de jogada, apenas, apenas, o Thiago Maia, que é o jogador que mais se esconde na história do futebol brasileiro, é um jogador inútil, inoperante, num sistema que você precisava, seu cara, para controlar e editar esse ritmo, porque só tinha ele e à frente dele tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson. Você é à frente dele, à frente dele, você tinha gente para tentar criar, só que esse cara tem que ser o cara que vai chegar e vai abrir essa jogada, vai clarear o jogo. E este cara é o cara mais inoperante da história do futebol. Ele se esconde. Ele é assim, quer ver? Pitty, participa do programa aqui para mim. Pronto. Esse é o Thiago Maia. Pitty, fala alguma coisa, Pitty. Não, Pitty, fala comigo. Esse aqui é o Thiago Maia. Esse aqui é o Thiago Maia. Pitty, fala comigo, participa. Participa aqui, participa aqui, cara. Eu estou no meio do programa, Pitty. Eu preciso de você. É isso. Esse é o Thiago Maia. É isso aqui, velho. Imagina você, como eu vou fazer um bom debate se o meu comentarista se esconde do jogo? Esse é o Thiago Maia. Ele se esconde do jogo. Amigos e amigas, ele vai para trás do jogador. Esse é o Thiago Maia. Bom, para além do Thiago Maia, o Wesley tropeçando na bola, Fabrício Bruno errando passe de 15 centímetros, Davi Luiz mal, Léo Pereira mal. Cara, o Caio Ribeiro no final do jogo, ele é espetacular, porque é exatamente isso. A gente tomou 4x0. 4x0 e o melhor jogador do Flamengo é o Matheus Cunha. Tomou 4x0 e o melhor jogador é o goleiro. Bixos, e amigos e amigas, eu vou chamar o Pitty para o jogo, vou trazer ele aqui, porque ao contrário do Thiago Maia, ele apareceu. Vou falar aí, a Rascaia também, nulo, nulo, 100% nulo. Precisa ouvir crítica também. Não jogou porcaria nenhuma, apesar de ter dado uma bola na trave, etc. Não jogou, não apareceu, mas a bola também não chega. Amigos e amigas, que vergonha, tomamos um nó tático do Caixinha e o Sampaoli hoje estava perdido. Não fez absolutamente nada. Pois é, Felipe, acho que primeiro a gente tem que parabenizar a equipe do Bragantino, fez um excelente jogo. Hoje nós provamos o mesmo veneno que a gente aplicou no Fluminense, aquele jogo onde a gente marcou o Fluminense em cima com muita disposição, com muita vontade. Onde o Fluminense só foi dar a sua primeira finalização com o Marcelo. Se eu não me engano, entre os 30 minutos ali, eles conseguiram finalizar a primeira vez e hoje a gente viu um cenário muito semelhante quando a gente finalizou com 33 minutos do primeiro tempo. Cara, assim, eu também não me lembro de ver uma atuação tão ruim no Flamengo. Talvez contra o Maringá, a gente teve uma atuação muito ruim, tão ruim quanto. só que a gente fez um time muito mais qualificado, melhor treinado também, um time muito rápido. E o principal, né, Felipe, um time com muita vontade de estar no jogo, de estar em campo. O Flamengo, a gente já falou isso muito aqui, que o Flamengo escolhe alguns jogos hoje, ficou claro isso. Hoje o Flamengo escolheu o jogo. O Bragantino, se jogasse assim em todos os jogos, estaria brigando pela liderança junto com o Botafogo. Só que não exerce isso em todos os jogos. A gente sabe disso também. O Bragantino solta a bola muito rápido, aquele 1-2, ninguém prende a bola. A gente tem o Gerson, o Everton Ribeiro, o Arrasqueta, que prendem a bola. E você foi cirúrgico durante o jogo. Eu sou muito chato com o Thiago Maia, porque a gente viu que quando ele aparece, os raros momentos quando ele aparece, ele consegue dar um passe bom. Ele consegue ajudar. Só que o problema é que ele se esconde o jogo inteiro. Por quê? Por quê, cara? Por quê, velho? Quando o Pulgar entra nitidamente cansado, assim como a Rita Lucas quando entra cansado também, você já viu que o Pulgar, ele é sempre uma opção. O time do Bragantino sempre tem duas opções, no mínimo, para o portador da bola. O Thiago Maia nunca é uma opção. Nunca, nunca é, velho. E o Gerson, e o Everton Ribeiro, que já tem essa tendência a segurar a bola, quando ele só tem uma opção, ele vai segurar a bola mais ainda, pô. Porque ele já tem dois em cima dele. O Thiago Maia se esconde do jogo. E eu bato nele, porque eu sei que quando ele pega a bola, ele consegue dar um passe legal. Ele deu, se não me engano, dois passes para o Cebolinha bons, só que ele se esconde, pô. Ele não é uma opção. E aí, quando você escala, essa linha com três zagueiros, mais o Wesley e o Thiago Maia para fazer essa ligação, esquece, não existe, ele se esconde. É, porque basicamente, né, Pitch, o que acontece quando você tem esses três jogadores, e você faz uma linha de jogadores qualificados como a Haska, a Everton, o Gerson na frente, você só bota um cara para fazer essa transição. Quem está nessa transição é o Thiago Maia, velho. E isso passa batido quando o Pulgar está, porque o Pulgar faz isso. O Pulgar está em todos os lugares do campo sendo opção. Por isso, e aí, justifica o desespero do Sampaoli e do Flamengo em contratar o Alan. O Alan, ele chega para ser titular sem uma perna, pô. Você pode botar ele com a lesão que ele estava, ele vai ser titular, Felipe. Também acho. Ele vai ser titular. Está faltando. Até que o moleque Vitor Hugo entra, o Flamengo finalizou uma vez o jogo inteiro. O maluco entra, ele finaliza três. Não foi maravilhoso? Não, errou também. Estou... Mas tem vontade de estar ali, bicho. Exatamente. Porra. Hoje o Flamengo escolheu o jogo, escolheu não jogar, enfrentou o Bragantino muito organizado para cima do Flamengo. E o Flamengo, o Davi Luiz, horrível, o Fabílio Sobruno, horroroso, o Wesley, o segundo... Pelo tempo, ainda era o mais esforçado, correndo bastante, acompanhava. Segundo tempo, Deus me livre. Se eu tivesse que escolher o pior em campo, Felipe, eu ainda escolherei o Thiago Maia, mesmo com o segundo tempo do Wesley, que foi assim, bizonho. Mas o Thiago Maia se escondeu o jogo inteiro. Ele só apareceu em três lances ali. E a galera vai bater no Wesley, vai bater no Davi Luiz, vai bater no Pedro. Agora, o Thiago Maia ninguém bate, pô. Ninguém bate. Arrascaeta também. Arrascaeta mal, também mal. O Arrascaeta é muito mal, mas sim. É que o Arrascaeta na única bola que ele aparece, ele bate na trave. Quando ele tem o mínimo de assistência de alguns companheiros, ele até aparece para o jogo, mas muito sumido também. Entendo a tua crítica e ela é pertinente. Só que a minha maior crítica é para o Thiago Maia porque ele passa batido. Ele passou batido quando o João Gomes fazia o trabalho para ele e ele passa batido agora. Quando o Pulgar faz o trabalho para ele e quando o Victor Lugo joga com ele, o Victor Lugo faz o trabalho dele e ele passa batido. E ele não sai nunca. Ele é intocável. Ele é intocável. Ele é intocável. Se nós aqui, você que está assistindo, provavelmente você assistiu ao melhor Flamengo que eu vi na minha vida e que provavelmente o Felipe viu na vida dele, ele não tinha o carregador de piano, o cara que só marca. Essa justificativa é ridícula. É horrorosa. É horrorosa. E quando você contrata um... Não, e se o Thiago Maia for o cara que só marca é um problema também. Porque ele não marca. Hoje, nossa senhora. Ele não morde. Hoje está com vaselina. Hoje está com vaselina. O primeiro gol, ele não sobe na cabeçada. E o bote do segundo? O segundo, ele toma um bote ridículo porque ele não dá o bote na bola no jogador. Ele está sempre marcando a distância. Ele marca assim, ó. Porra, é o time do Flamengo inteiro hoje porque a gente marca a distância. Exato. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Fica à vontade. O jogo inteiro. O jogo inteiro, bicho. Não dá, irmão. Não dá para assistir isso e passar batido. A gente vem de 10 jogos de invencibilidade. Você não pode ter 10 jogos de invencibilidade e largar um jogo desse. Você não pode ter um time que morde contra o Fluminense. Morde. Um time que agride o Fluminense como a gente agrediu. O Fluminense não viu a cor da bola. Exatamente. Hoje o Bragantino fez a mesma coisa da gente. E outra, quanto o Vasco, quando a gente abaixa as linhas também, a gente estava mordendo. Mesmo com a linha baixa. A gente estava mordendo. Mesmo com a linha baixa. O problema não é a linha baixa. Eu até entendo. Não gosto, mas eu entendo. O problema é quando você está com a linha baixa e sem morder. Aí você fica inoperante. Inoperante. Aí o time limitado, como é o do Bragantino, mas muito esforçado, coloca ali em posição física, organização tática e vontade e ganha desse Flamengo morto. Mas ganha, mas não ganhou não. Cheio de estrela. Ganhou um pouco. O senhor Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, garoto. Garoto não, né? Porque ele já não é garoto há muito tempo. O senhor Everton Ribeiro... Há muito tempo. Não, eu... Eu vim vestido... Eu coloquei a camisa hoje para elucidar a vida do Everton Ribeiro, do Gabriel, que vai para o Barra Music. E não tem... Está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. No Flamengo está tudo tranquilo. A gente tomou hoje 4 a 0. Agora fecha para funcionar o seu microfone. É importante, né? É legal, já foi. A piada é boa. É boa. Mas está tudo tranquilo? Porque o Gabriel foi para o Barra Music, curtiu o showzinho dele, quando ele devia estar focado. E recuperar. E recuperar o controle de carga que ele está fazendo há 200 anos. Mas ele foi para o Barra Music, o Arrasca aí está cansado hoje, com mais de equipe que não acerta um passe de meio metro. Mas ele canta lá. É, São Rubro Neu, caralho, todo mundo acha lindo. E todo mundo acha lindo. Cadê o Gabriel hoje jogando? Ele não está jogando, gente. Ele ganhou 1 milhão e 800 mil por mês, pô. 1 milhão e 800 mil por mês. E na folga dele ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele tem que entender que quando ele escolhe isso, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Quando eu escolho ser jornalista e cobrir o Flamengo, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Agora, agora, são exatamente 11h40 da noite. Eu estou desde 9h da manhã na rua, trabalhando, irmão. Trabalhando. Mas eu escolhi isso. Eu não estou reclamando. Eu escolhi isso. Tem o bônus. Exatamente. Eu sei a consequência. Eu sei a consequência. E eles são muito bem remunerados para ter esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento. O exemplo do Romário, do Edmundo, do Renato Gaúcho, é ridículo. É horroroso. É horroroso. Ah, mas ele, porra, ele chegava lá, fazia três gols, vinha para cá, comia um monte de mulher, e eu vinha para cacete. Ridículo esse exemplo. Ridículo. Ridículo. Ele é um cara que nesse dia craque de bola. Mas não é para enaltecer o comportamento. Isso é a qualidade do cara. Entendeu? E aí, o Gabriel pega isso como exemplo, usa isso como exemplo. O Arrascaeta acaba usando isso como exemplo. Porque é um cara tímido. Agora, porra, é fumando, faz receita com a Ana Maria Braga e está com a pubalgia há 200 anos. Corre e joga e joga mal, está mal, não aparece para o jogo. O Bruno Henrique, o Bruno Henrique, é outra postura. Bicho, o cara está um ano parado, mas ele entra, no primeiro lance, eu mostro para o Pichu. Bicho, a bola não vai chegar nele, ele entrou no lugar do Pedro, a bola não vai chegar nele, ele vai lá atrás buscar, irmão. É outra postura, é outra pegada, é outro desejo. O que aconteceu hoje ao time, o Vitor Hugo, são jogadores que têm vontade, bicho, que têm vontade o tempo inteiro. Esses caras estão escolhendo o jogo, esses caras estão escolhendo o jogo, então ficou confortável. Por que ficou confortável? Porque a gente venceu, a gente ficou invicto, venceu 7, empatou 3, a gente ficou invicto por 10 rodadas, ficou tranquilo para o Flamengo. Ontem o Palmeiras perde, fica tranquilo para o Flamengo. Porque quem está disputando o Campeonato Brasileiro, na nossa ótica, é um pouco mais profunda, mas tem que se abrir o olho com o Botafogo, tem que se abrir o olho, porque o Botafogo está cagando. Se o Palmeiras e o Flamengo ficarem nessa soberba e ficarem tropeçando, o Botafogo está lá e vai morder, filhão. Não quer saber. Foi lá no Cuiabá, vai ser aí, foda-se. Está isso aí, fez o papel dele. Então assim, se a gente não acordar, velho, a gente vai entregar o Campeonato, de novo para o Palmeiras. Porque essa merda do Palmeiras tropeça, o que a gente faz? A gente tropeça, filho. Joga de sacanagem. A gente joga de sacanagem. A gente foi se tropeçar. Tudo muito cômodo, cara, olha só. Em posição física, os caras fizeram uma marcação alta que a gente sabe fazer. A gente fez contra o Fluminense. A gente sabe fazer. Por que não faz? Não sei. Mas a gente sabe fazer. Você olha para a cara dos jogadores, eu mostrava para o Pitch. O Davi Luiz está aqui. 4 a 0. Os caras estão assim. O outro está aqui. O Thiago Maia? É o Pelasco. Os caras estão tranquilos. 4 a 0, irmão. 4 a 0 do Bragantino. Do Bragantino. Tem dinheiro, é um time estruturado, um bom treinador. Mas é isso, então. Os caras fizeram uma pressão alta, Pitch. Não seguram a bola. Tem um segundo, velho. Os caras não seguram a bola um segundo. É treino. Isso é treino, Sampaoli. Isso é treino. É ordem do chefe. É ordem do treinador. Assista o jogo de novo. A bola do Bragantino é assim. O cara pega, mata a bola, passa. Mata a bola, passa. Mata a bola, passa. É um 2, um 2, um 2. Irmão, o time do Flamengo não via a torre da bola. Por quê? Porque você não dá tempo da defesa se estruturar. Você não dá tempo do adversário se estruturar. O Flamengo pega a bola? Everton Ribeiro pega a bola? Prende. Aí toca a bola pra trás. E o Gerson pega a bola? Gerson. Porra! Caralho, bicho. Não tem como, irmão. Não bota a velocidade, não acelera o jogo, não entrega na intensidade física, não busca na vontade. O resultado 4 a 0 é pouco. Foram 30 e quantas finalizações? 37 finalizações. Foram 13 no gol, Felipe, dos caras e nenhuma nossa. Ficou barato. Ficou barato. Ficou barato. Acho que as pessoas aí que falavam pra gente passar pano, do Vitor Pereira, quando a gente mostrava exatamente essas coisas que aconteciam, que vão acontecer com o São Paulo, porque os caras escolhem jogo. Tá claro, gente. Tá claro. Independente do treinador, os caras escolhem e escolheram hoje. Ficaram 11 dias só treinando e entraram com essa postura. A gente cansa de falar que perder faz parte do jogo, irmão. É normal. Você vai perder. Você vai perder um jogo ou outro. Não tem jeito. Seu adversário vai ser melhor. Só que compete. E o Flamengo hoje não competiu. Não se preocupou em competir. Você não viu ninguém. Puto porque não estava competindo. Até o Fabrício Bruno, que na época do Vitor Pereira ficava puto que o time não competia, hoje ele estava tranquilo. Estava todo mundo tranquilo. Hoje ele estava suave, irmão. Jogou nada. Roroso. Perdeu pro Alejandro, obeso, pô. Quando o Alejandro entra o pitch brinca, ele fala, cara, a gente vai tomar gol desse gol. Eu falei pra tu, né? A gente vai tomar gol. A gente vai tomar um, era pra tomar um segundo. O Flamengo estava sozinho também, o Flamengo ficou na trábia. Horroroso. Mas tomamos o gol por gol. A gente já tomou por altas, o gol deles dos caras. Tomamos um outro de novo. Se não abrir o olho, irmão. Se não abrir o olho, bicho. Cara, a gente está arriscado a ficar arrependo mesmo, velho. De medalhão. Tem que mexer. Pô, ponto um. A primeira substituição que tem que ser feita, velho, é o Thiago Maia. É o Thiago Maia. Ele é o tanto fora da curva. E a gente bate no Thiago Maia desde o primeiro dia do ano. Desde o primeiro dia do ano, eu falo, pro estilo de jogo que o Sampaoli gosta, que é muito parecido com o do Vitor Pereira, que a galera agora está elogiando pra caralho, porque ficou 10 jogos e 20. Hoje vai ser porrada, porque os comentários são assim, é muito relacionado com o resultado. Mas o estilo de jogo é o mesmo. Ele depende de dois volantes qualificados. 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 O Thiago Maia não é um volante qualificado. Ele é um volante meia boca, bicho. Que foi sustentado pelo trabalho do João Gomes e que vai sendo sustentado agora pelo Pulgar, etc. É um cara que se esconde do jogo. Tem qualidade. Por incrível que pareça, o Thiago Maia tem qualidade técnica. Mas isso fica atrás do se esconder do jogo. Você nunca vai ver minha qualidade como apresentador se eu fizer isso. Está aqui. Veja a minha qualidade. Você está aí ouvindo a minha voz. Veja a minha qualidade como apresentador. Você não vai ver minha porra. E a galera, Felipe, só vai ter essa noção quando acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Márcio Araújo e com o Gustavo Péjaro. Quando entrar um jogador mais qualificado para ele puxou o jogo que o Flamengo joga hoje. E, cara, você puxou exatamente o que eu queria dizer. Para mim, para fechar isso, Pítio, para fechar isso, a única coisa boa nesse 4x0 é que não vai me enganar. Estava enganando muita gente. Uma sequência de 10 jogos, etc. Não tivemos jogos brilhantes, não tivemos jogos espetaculares. O elenco não melhorou, velho. Para a gente realmente ser uma hegemonia que o São Paulo quer, que ele está planejando, ter identidade de jogo, tem que reforçar o elenco. Tem que reforçar o elenco muito. Para que o São Paulo não precise usar o Thiago Maia. Porque o São Paulo, na carreira dele inteira, não é um cara que gosta para um cacete da base. Não é. Ah, no Flamengo ele tem até usado? Tem, porque não tem opção de elenco. Se ele tivesse a opção do Alan, o Vitor Hugo não vai jogar. É que ele usa o péssimo jogador, que é o Thiago Maia, e deixa o Igor Jesus em casa. Porque nem no banco acho que ele fica. É isso. Por quê? Porque ele não confia na base. Ele não confia. Então, assim, para esse projeto de São Paulo é importante o reforço. E aí, para eu fechar, você fecha como você quiser, para eu fechar, Marcos Braz, para de pechichar, ô cacete. Para de pechichar, jogador, ô filho da mãe. Para de pechichar, irmão. O Alan vale cada centavo. Se eu tiver que assistir mais um jogo com o Thiago Maia, eu vou pegar, fazer uma vaquinha com o meu público e pago a porcaria do Alan. Se eu tiver que ver mais um jogo do Thiago Maia, a gente junta aqui para... Eu faço o Bela Cruz. Porque eu não posso ver o Bela Cruz se arrastando em campo. Quanto o Bela Cruz quer para me ajudar a criar, velho? Porque não dá mais. Eu, a mim, não dá mais. Tenho que reforçar esse elemento amanhã, velho. Tenho que amanhã acordar e contratar o Alan, o Bela Cruz e mais os cinco jogadores. Inclusive o lateral direito. Porque o moleque o Wesley não está pronto. É o potencial que a gente vai queimar. É o potencial que vai ser escorraçado. É um jogador que tem futuro, que você, Marcos Braz, por não contratar bem, velho. O Montiel caiu dando sopa, vai lá, o cara quer jogar, vai lá e fecha. Ai, mas quanto o Montiel quer? 20 milhões? Eu tenho três. Você quer três? Vai para o inferno, cacete. Fecha aí como você quiser. Foi bem, velho. A gente cansou de dizer isso aqui. Traz um treinador e aí sempre promete reforços, não sabe como o treinador trabalha. A gente sempre falou aqui que o Thiago Maia, eu pelo menos, sempre falei que o Thiago Maia não funciona para esse tipo de jogo, gente. Nós fomos iludidos com os últimos jogos onde o Flamengo soube sofrer e eu falei isso aqui, a gente soube sofrer e isso não é um grande mérito. Isso é até bom, você sabe sofrer em alguns momentos do jogo. Quando você sofre 90 minutos, você toma de 4 a 0, porque você sofre 90 minutos. Então, o Flamengo até estava sabendo sofrer nos outros jogos. Agora, a gente precisa evoluir. Foram dez dias e a gente viu que não teve melhora nenhuma. Pelo contrário, a gente piorou. Então, cara, vamos continuar implorando pelo Alan. Essa é a nossa realidade, tem que implorar. Implorar. Você caiu também, perturba na rede social. O Thiago Maia não existe e eu me arrisco a dizer Felipe e galera de casa. É o novo Márcio Araújo. É o novo Márcio Araújo. É porque o Márcio Araújo tinha menos grife. É porque o Márcio Araújo não deu mais de verdadeiro, irmão. Ele não foi para a Europa. Ele não tinha essa identidade de... identidade não, né? Essa identificação de comemorar e tudo mais. mas o Thiago Maia se esconde do jogo e toca para o lado. Eu já falei aqui. Quando ele aparece, ele até consegue ajudar na criação, mas é um cara que se esconde, irmão. Mas quando aparece o Márcio Araújo não ajudou, fez gol de final. Mas é um cara que... Isso não quer dizer porra nenhuma. Mas é um cara que se esconde. Então, cara, jogadores que se escondem. O Vasco está logo ali, o Botafogo está logo ali, o Fluminense está logo ali, o Flamengo tem que botar a cara, meu padre. O Flamengo tem que botar a cara. O Arrascaeta, o Gabriel, o Bruno Henrique, o Pablo Mari, o Gerson. Só se tornaram os jogadores que são hoje porque em algum momento eles botaram a cara. Pode estar mal hoje, mas em algum momento eles botaram a cara. Por isso que a gente fala, porra, Arrascaeta tem que melhorar. Está muito mal. O Gabriel está sem foco. O Flamengo está botando. É, o Flamengo é horroroso, mas são os caras que sempre colocam a cara. E o Thiago Maia sempre se esconde. Thiago Maia, não tem mais João Gomes. Quando o Pugá estiver cansado, você vai se esconder aonde? Hoje não teve quem você... É quem para você... Não tinha ninguém para você se esconder ali. Você tinha que... É que aparecia ser uma opção de jogo. Peço a você aí se tiver como. Pega o segundo tempo, mesmo o Pugá cansado, ele todo... Em todo momento ele era uma opção e eu falava para o Felipe, olha o Pugá. Ele tocava, aparecia. Sempre uma opção de jogo. O Thiago Maia toca a bola e se esconde o tempo inteiro. Então, volta a mencionar só para fechar. Vão bater no Wesley, normal. Vão bater no Davi, Luiz, normal. Vão bater no Pedro, normal. Não vão bater no Arrascaí. Acho que ele merecia umas porradinhas, como eu já bati hoje também. Agora, está na hora, galera, a gente começar a bater também no senhor Thiago Maia que se esconde o jogo inteiro. Hoje ele tirou o Thiago Maia aqui para Cristo. É só um exemplo do time inteiro. Foram 11 jogadores sem vontade. É porque o Thiago é há muito tempo, é o jogador que se esconde há muito tempo. Mas hoje, especificamente, foram os 11 sem vontade. A única coisa boa que teve hoje, além da necessidade de repostos ficar clara, a segunda coisa boa que teve hoje é que a gente está na churrascaria Mamute. Está aqui, para a galera ver e seguir também. Já indico a vocês. sigam a churrascaria Mamute. Pelo menos a gente comeu um frango de feira aqui, a cervejinha gelada. A Mamute Churrascaria. Você vai botar no Instagram Mamute como eu mostrei para vocês agora na telinha. Mamute com dois três. Está no nosso Instagram também. Está aqui, Mamute nesse copo de gelinho que foi a única coisa boa da noite. Uma belíssima cerveja que a gente ganhou aqui. Fica na Curicica. Fica na Curicica. Você entra ali na... Qual é aquela praça? Praça Bandolim? É isso que chama? Bandolim, Bandolim. Você entra no... Você vem pela Bandeirante, você entra na praça do Bandolim e naquela mesma rua que você entrou ali, você segue reto, você vai sair aqui no Mamute. Cara, no dia oito de julho vai ter um evento pitcho sacanagem. Balacubaco. Pagodinho fera. É o Balacubaco que não mereceria esse futebol que nesse dia vai ser Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo. Espero que seja um cenário completamente diferente apesar de ser em São Paulo também. É um jogo decisivo. Jogo decisivo. Vai passar no telão aqui na churrascaria Mamute no Mamute Churrascaria. Vai passar no telão e a gente super convida você então no dia oito de julho Flamengo e Palmeiras aqui. Flamengo e Palmeiras aqui. Na verdade é Palmeiras e Flamengo mas caguei. No meu canal é sempre Flamengo e Palmeiras. E nós estaremos aqui também ao vivo, hein? E dá uma moralzinha agora. Entra lá. Eu sei que você está puto da vida, eu também estou puto, mas eu já entrei e segui também lá o arroba Mamute com dois textos e o ascaria. Segue lá agora. Mostre a força do canal do Felipe Contoura até para eles reconhecerem que o canal do Felipe Contoura é muito forte diferente do futebol do Flamengo hoje, né? É isso. São Paulo, hoje nota zero. Hoje é nota zero. Se vira. Estava bem. Estou gostando de muitas coisas que você está fazendo. Hoje demorou a mexer. Time na merda você não viu. Não sei, não estava enxergando. Pareceu uma proposta sua essas linhas baixas sem morder. Hoje nota zero, São Paulo. Gostou do vídeo? Não do conteúdo. O conteúdo é uma merda mesmo mas não é culpa minha não é culpa do pitch. É uma merda mesmo esse jogo do Flamengo. Mas se você gosta do nosso trabalho eu te peço dá o like aqui embaixo se inscreve nesse canal e manda o vídeo para mais pessoas. Beleza? Até a próxima vez porque nós fomos. Tchau.